A GRANDE ESTRÉIA Uau! É um cartaz da peça da Escola da Maripe! Ele está macacástico! A gente trouxe mais um montão de cores! Oba! Tinta! Vamos ajudar! Rápido! A Maripe já está voltando do ensaio! Eu pinto as flores! Posso fazer margaridas? Claro! Pode sim! E tupilas? Sim! Tulipas também! E rosas? Sim! E violetas? Pode pintar a florzinha que você quiser! Que maneiro! Pintar é o máximo! Oba! Pintar! Bela cambalhota, Cuquim! Puxa! Não sai de jeito nenhum! Aguenta firme! Não! Pé! Bom, pelo menos é um sapato bem original! Empurra! Forte! E Maripe desfila com um lindo vestido rosa criado especialmente para a estrela principal da escola! E agora? E agora? O que será da minha carreira? O que eu vou fazer? Minha carreira! Toda minha vida! E eu só tenho seis anos! Calma, Maripe! Calma, Maripe! Veja o lado positivo! Azul combina com rosa! A estreia da peça é hoje! E meu vestido e meu cabelo estão azuis! E agora? O que eu vou ser? Uma nuvem? Uma palhacinha? Mas é claro! É isso! É hora de brincar! Rápido! Minha mochila! Escova, espelho e secador! Eu vou te deixar linda de novo! Maripe, sabe o que isso quer dizer? Que uma lata de vida estragou toda a minha vida! Eu sei! Está uma bagunça! Mas juntos vamos resolver! Depressa! A cadeira! O que você vai fazer? Só confie em mim! Ah! Uau! Bem-vinda ao Salão de Beleza da Cleo! Tá! Salão de Beleza da Cleo e do Cuquim! Água, por favor! A água está quentinha? Bom, parece que está! A senhorita deseja mais alguma coisa? Ah! Uma revista seria bom! Boa ideia! Igual a um salão de verdade! E aqui... verde! Até que ficou bom! Mas eu prefiro amarelo! Verde! Amarelo! Ver... Rosa fica melhor! Esfrega! 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 Limpo! Ai! Oh! Está muito embaraçado! Desculpa! Condicionador, por favor! Mais uma tupila! Tulipa! Ei! É pra pintar na tela! Tcharam! Mas o que é isso? Não dá pra eu ir nem até a esquina desse jeito! Tcharam! Tcharam! Você é a nossa cliente mais exigente Então eu não sei se você vai gostar Mas, Cleo Este penteado está muito, muito maravilhoso Fazer as pessoas se sentirem bonitas é demais Olha, olha O quê? Um fã veio pedir autógrafo? O cartaz ficou pronto Ai, ficou lindo Espera aí Agora sim Obrigada, são os meus fãs favoritos E sabe o que é mais legal? Agora eu sei o que eu quero ser quando crescer Uma cabeleireira E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto